Muito bom dia. Tudo bem, Miyamoto? Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês da Rádio Brasil. Prazer é nosso. Faça a sua apresentação aí para os nossos ouvintes. Me chamo Ricardo Augusto da Silva, tenho 32 anos, sou nascido e criado aqui em Santa Bárbara do Oeste, moro ali na Cidade Nova, há 32 anos, sou casado há 5 anos com a Vanessa, tenho dois filhos, o Heitor de 3 anos, o Augusto de 1 ano e 7 meses. Sou fisioterapeuta há 11 anos e há 10 anos trabalho aqui na Pai de Santa Bárbara do Oeste, ajudando e aprendendo a cada dia com as nossas crianças. Tá certo. E é isso que te levou a ser conselheiro tutelar? Sim, eu vi que eu poderia fazer mais do que só a fisioterapia com as nossas crianças. A gente vê que tem muita criança em vulnerabilidade ali dentro da Pai, assim como na nossa cidade, e vi uma oportunidade de fazer além do que eu já faço com as crianças. Tá certo. E se eleito, é claro que você já antecipou, mas se eleito, quais seriam as suas propostas na defesa das crianças e dos adolescentes? É, continuar fazendo o trabalho que o Conselho faz, que é defender os direitos das crianças e dos adolescentes, né? E propor algumas palestras para prevenir, porque eu acho que o melhor meio de dar uma diminuída nesses eventos é a prevenção. A prevenção é a melhor forma de diminuir o abuso, o trabalho infantil. Essas seriam as propostas aí, na área da conscientização, né? Sim, a conscientização é muito importante, né? Porque muita gente, a gente vai conversar, falar do Conselho, nem sabe... É informação e conscientização, né? Para conhecer melhor a atuação do Conselho Tutelar em Santa Bárbara. É um Conselho Municipal diferenciado, porque os outros são preenchidos através do voluntariado. Já o Conselho Tutelar, não. É uma atividade remunerada, na qual os conselheiros eleitos são obrigados a trabalhar em defesa do direito da criança e do adolescente, né, Ricardo? Isso, e para chegar até aqui, a gente passou por vários processos. Processos, né? Não foi só dar o nome e... E ser aprovado, né? Ser aprovado. Teve prova, teste psicológico, tudo mais. Tá certo. Agora, é a primeira vez que você participa de um processo assim? Isso, é a primeira vez. Primeira vez. Certo. E qual o número que você está concorrendo? Meu número é o quarenta e nove. E pedi para o pessoal, né, sair de casa e lá votar no dia primeiro, porque é muito importante. É uma questão de cidadania, você votar no Conselho Tutelar, porque às vezes você usa o Conselho e nem sabe que está usando o Conselho dentro de uma escola, por exemplo. Tá certo. Como é que você está fazendo a sua campanha? Ah, estou indo nas escolas, ali na Paz a gente faz um trabalho também com os pais. Tem muitos amigos em Santa Bárbara, né? Tem familiares e estamos aí na luta. Tá certo. E é importante, né? A divulgação, a informação, porque são quinze locais de votação. Não são todas as sessões que o Barbarense é acostumado a votar numa eleição tradicional e foram aglupados, né, os locais de votação. Então você não pode votar em qualquer lugar. Então tem que ver a sua região, né, se inteirar para poder votar na sua região, no local de votação. Senão, se você for em um local, né, aleatoriamente aí, você torre o risco de não poder votar e tem que se dirigir ao outro, onde o cidadão pode até não querer votar. Então é importante que você já saia de casa, né, sabendo o local de acordo com a sua região, para você poder votar no Conselho Tutelar no dia primeiro de outubro, das oito da manhã às cinco horas da tarde. E depois do encerramento da votação, nós teremos a apuração no ginásio da PAI e segundo as informações da comissão eleitoral, por volta de oito horas da noite, já conheceremos aí os eleitos para os próximos quatro anos em Santa Bárbara do Oeste. Ricardo, as suas considerações finais e boa sorte nesse processo todo. Muito obrigado, meu amor. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e muito obrigado a todos que vêm me ajudando na minha campanha.